Imagina, você chega na escola de inglês e é um rato, professor. Gente, pra mim já deu essa conversa. Tira uma postila, né? Não tá dando. Vocês usaram algo que eu não tô sabendo. Hello, boys. Nice to meet you. Hello, boys. Não, não vou prospitar, meu trota. Tô já pediu hoje, tô papo. Ai, caralho. Ô, bigodeira. Oi. Deu um gritão, né? Tem, tem, tem bigode. Tem polêmica? Não, polêmica não. Temos perguntas sem polêmicas, por favor. Temos perguntas. Temos super chat. Super, super chat. Aí eu gostei. Quem foi que mandou? Bora. O primeiro foi o Yamagata. Mandou dezão. Boa. Yamagata, muito obrigado. É nóis, Yamagata. Ele mandou dia 28, faz 19 anos, mestre. Acompanha sua caminhada há dois anos. Manda um salve pra mim e pra Angel Braga, 7K. É nóis, Yamagata, 7K. É nóis, Angel Braga, 7K. Tamo junto, rapaziada. É nóis, firme e forte. O que que quer dizer 7K? 7K é água. 7K é água. Pode crer. Não sabia disso. Sabe o que que era esse significado de 7K? Não, se desenhasse um 7 e um K assim, ó. É o canje de água, tá ligado? Pode crer em japonês? É japonês. Pode crer, da hora. Gostei disso. Diferente, hein? Diferentíssimo, mano. 7K. Eu precisava de um número e uma letra, tá ligado? Eu precisava de um número e de uma letra pra colocar no final do meu user, porque já tinha usado Young Buddha, tá ligado? Aí eu falei, mano, tem que ser um número e uma letra que o bagulho, tipo, já passe em outra fita, tá ligado? Aí pra acoplar no nome ali, tipo, tem aquele lance do bruxeli, seja como água, tá ligado? Sim. E eu sempre chapeei no bruxeli também. Aí eu falei, mano, o bagulho vai ter que ser isso aqui, ó. Água. E aí o desenho, tipo, casou. Eu falei, nossa, é isso mesmo. Aí já era, tá ligado? Mas é isso, é isso, tá ligado? É água. Que brisa. Da hora, gostei da referência. Mas, tipo, é que a rapaziada tudo acompanha, tá curtindo lançar esse bagulho também. 7K, eu vi várias pessoas, tipo, já há um ano. É, então, aí, tipo, eu acabo conhecendo a rapaziada, assim, que eu já vi o 7K e eu falo, esse moleque aqui, eu tô ligado quem que é, tá ligado? Tipo, é da hora. Beleza. Eu vou, tipo, o gangue. Foi uma gangue, 7K. É, gangue, gangue do 7K. Gangue da água. Tipo, a folha, é a aldeia da água, né? Seja. Os Zabos. Ah, não, os Zabos, né? Os Zabos é da água? Ixi, tô por... Da aldeia da... Por foraço, Naruto, hein? Por foraço, eu nem terminei de assistir, hein? Nada? Nossa, nem lembro, mano. Tipo, essa época aí, tipo, do Naruto, eu tava, tipo, no ensino médio já, eu acho que eu lembro muito, era muito novo e agora que voltou com tudo, mano. É, não, é, o bagulho... Aqui, mano, o Naruto nunca saiu da moda, parceiro. Nossa, o bagulho. Você vai pegar mal com os outros, não. E agora lançou o Boruto, que é o filho do Naruto, nossa. Naruto, só...